Olá, olá, meus amigos do YouTube! Estou começando mais um vlog diário de uma cadeirante. Hoje é sexta-feira, começando à noite, gente. Só eu mesmo, né, pra começar um vlog à noite. Mas, enfim, eu vou começar a gravar pra vocês esse final de semana, que está cheio de coisas legais que eu vou fazer. Então, fica ligadinho, já deixa o like, se inscreva no canal. E eu tô indo agora pra o lançamento de um livro de um amigo meu, chamado André Moreira, o Expresso da Moca, lá no CBB, Centro Cultural Banco do Brasil. Vou levar vocês comigo, tá? Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro R. A gente chega para comprar o livro para o livro. O livro acabou. Acabou, André. Acabou o livro. Não guardou o livro lá, não. Vou comprar outro livro aqui. Calma aí. Tá achando que vai valer aqui a bit. É? Caneta de... Caneta de... Caneta de... É o mesmo atalho de Vânia. É o mesmo atalho de Vânia. Pessoal, vamos nessa aqui. O pensamento do livro do André. Vamos aguardar os próximos meses. É, mas eu vou só um mês. E depois nada há cinco anos. Então, muito feliz. Parabéns. Eu quero olhar o meu baixo para o meu lado da escola. E eu vou pedir o André. Tira foto. Ganhou flores, amor? Olha, vai ser de mágica. Vai, vai. Tem o seu de bairro? É. Eu vou entregar aqui. Bom dia. Hoje é sábado e eu já estou aonde? Na Modelli Trajes. Já estou aqui na Modelli, gente. Hoje sábado acho que não tem muita coisa para acontecer. Cecília foi levar o calzinho na rua. E aqui é a Modelli, gente. Qualquer dia eu faço um tour para vocês. Deixa eu dar um oi. Oi. A minha cara. Oi agora não, tá gente? Mas... Então, se tiver alguma coisa, eu gravo para você. Deus, ele quer que você seja propriedade dele. Sua vida seja uma propriedade dele. Você sabe o que é ser uma propriedade exclusiva e ter comunidade dele? Gente, hora do almoço já. E eu estou aqui num lugar muito bonito. Que é pertinho da minha casa. E eu acho que eu nunca vim aqui. E hoje vai ser o noivado da minha amiga. Vai ser aqui então. Eu estou indo. Estou chegando já. Daqui a pouco já estou lá. E daqui a pouco eu mostro para vocês como vai ser. A minha amiga vai casar a gente. Hoje é o noivado dela. E eu estou muito feliz porque eu sempre torci muito para esse relacionamento. Tchau, tchau, tchau. E aí O Cecília é o catógrafo aqui. Gente, deixa eu voltar para você voltar? Não. Gente, ela vai casar, gente. Arrasou, né? Eu falei que a minha amiga, ele era a madrinha. Olha, ela falou ao vivo aqui. Ao vivo, ó. Ela falou. Agora vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. E o fotógrafo é bom? Boa. Boa. Olha lá, o Cecília está chegando foto, ó. Já arrumou outra profissão. Mil e uma utilidades. Olha lá. Disse, Russo. Tá suando, querido? Tá suando, querido? Tá suando, querido? Tira foto logo aí, ó. Tira foto. Fica um pouquinho mais para lá, ó. O que é isso, gente? Vai cantar, querido? Olha ela, gente. Toda linda, maravilhosa. A minha sobrancelha está acabada. O que você pode falar sobre isso? Vem cá, esse salgadinho não sou low-carb. E agora? Não sou o gado, mas é low-carb. É low-carb? Ah, tá. Ah, entendi. Só que eu tipo, eu comi tudo antes de você chegar. Para você também. Meu Deus do Deus, eterno Pai. Deus, acreditamos, ó Pai, finalmente, que Tu és um Deus reloso, és um Deus, Senhor de amor, és um Deus grátis ou é possível. Então, ó Pai, neste momento, eu queria, Senhor, que a graça e a bênção, aquela que interessa, ó Pai, a vida do casal... Desculpa. Disculpa. Disculpa. E você e o normal vai��겠습니다. Disculpa. 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 O fumo é que Compassion looks evil. Perdeu um tempinho de tempo, mas procurou uma boa causa. Olha, a gente está conversando, vou dar uns caminhos aqui. A gente vai ser ótima compartilhada por esse momento. Quero agradecer aos meus pais, aos pais da Ju. A Ju. A Ju. Aos filhos. Aos filhos. Aos amigos. Aos filhos. 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 Gente, olha o castelo, que lindo aqui onde está sendo a festa. Maravilhoso, né? Super chique. Olha. Aos filhos. Já estamos indo, é muito lindo esse lugar, vou vir de novo para tirar foto né amor? Isso aí. Vamos. Tchau.